Meu irmão, nós estamos no mês da família, começando o mês e com ele os nossos desafios da Primeira Igreja Batista em Teresina. Além do congresso da família no último final de semana, nós queremos desafiá-lo a participar da campanha 40 dias de jejum e oração. Essa é uma campanha que visa envolver as famílias da igreja com os princípios da Palavra de Deus e a oração. Nos nossos cultos de quarta-feira, culto de oração, a ênfase será a família. Nos cultos de domingo, também a ênfase será a família. Os pequenos grupos da igreja estarão usando o livro da campanha para as reflexões dentro dos encontros dos pequenos grupos. Cada membro da igreja está sendo desafiado a usar o livro como devocional diário para orar com a sua família, para orar pessoalmente pelas famílias e a jejuar, substituir, retirar uma alimentação, seja o café, o almoço, a janta, durante três dias da semana. Você escolhe três dias e nesses três dias, durante os 40 dias da campanha, você fica sem uma alimentação. Esse dia que você ficar sem alimentação é o dia que você vai se dedicar muito mais à oração pela família. A família tem sido atacada diariamente. Leis são aprovadas para desestruturar a família. Então nós, como servos de Deus, precisamos nos envolver com duas coisas básicas, leitura da palavra e a oração. Desafiamos também as famílias da igreja, durante a campanha, convidarem uma outra família para se encontrarem, para terem momentos de comunhão e momentos de oração e leitura da palavra de Deus. Nós estaremos assim, buscando ao Senhor, de joelhos, diante do Senhor, pedindo ao Senhor para salvar a família, pedindo ao Senhor para fazer com que as nossas famílias façam diferença nessa sociedade. Nós precisamos mostrar à sociedade o que é uma família cristã. E aqui nesse livro, você vai ter momentos de devocional para entender o que a Bíblia ensina para o marido, para a esposa, o relacionamento de pais e filhos, o relacionamento dentro da família, como a família cristã deve viver. Então, envolva-se nessa campanha. Adquira o livro até o próximo domingo e a partir de segunda-feira, dia 11 de maio, até o dia 19 de junho, nós estaremos em 40 dias de jejum e oração. Deus abençoe você.